Boa tarde, bom domingo, nós estamos iniciando mais um programa João Inácio Show Recebendo mais uma vez, já fazia tempo que não vinha, mas nós estamos recebendo mais uma vez com um... Me mostram a imagem do Jay Cutler aí, se for possível, Jay Jay Cutler É um dos homens... foi quatro vezes Mr. Universo Ele é um dos homens mais fortes da história da humanidade E é Mr. Olympia, desculpa, quatro vezes Mr. Olympia O mais importante campeonato de musculação do planeta Ele é considerado um dos homens do físico mais perfeito Dos fortões de todos os tempos do planeta até Olha como elas estão bonitas aqui Olha essa gente bonita aqui no programa João Inácio Show Deixa entrar as moças que estão... Mas o Jay Cutler é o cara, o fortão, vamos ver aí Vivendo como um gigante Força, persistência, foco, mente 130 quilos de puro músculo Uma vida inteira dedicada à musculação Ele não consegue sentar confortavelmente em uma cadeira de avião Não pode comprar roupas em qualquer lugar Pois seu número é especial E não consegue comer em um restaurante, digamos assim, normal Ele é um mito Um verdadeiro mito Aclamado por todos Ele é... Jay Cutler Quatro vezes Mr. Olympia Um dos maiores fisiculturistas da história Aos 40 anos de idade Jay tem 80 centímetros de coxa 56 de braço E 48 de pescoço Para tudo isso Ele come como um gigante E claro Treina pesado É, mas esse gigante veio para a Fortaleza Esteve aqui na nossa cidade E a Rafinha foi conhecer o Jay Cutler João Inácio Eu estou aqui com ele Que tem 39 anos É americano Um dos maiores fisiculturistas do planeta Jay Cutler Tudo bom? Como você está? Como você está? E olha só a quantidade de gente Que foi ver o gigante em Fortaleza Está ansioso para falar com o Jay? Demais Eu sempre fui muito fã dele, certo? Na época que o Ronnie Coleman veio para cá Eu até falei que Achava muito difícil que ele viesse aqui Mas enfim, né? Chegou o dia O que você mais admira no Jay? O que eu mais admiro? O tamanho do bíceps O tamanho do bíceps? Ele é grande Ele é enorme Muito grande, muito grande Eu estava percebendo que aqui tem muito homem Mas por enquanto você é a única mulher daqui Curte mesmo fisiculturismo Ou vai acompanhar o namorado? É porque eu gosto de musculação mesmo Estou perdendo a aula para estar aqui É uma sensação incrível, assim Porque você só vê por foto Por internet E vê que ele é real de verdade É uma sensação muito boa Ele chega cercado por seguranças Cumprimenta as pessoas Entra na loja E é simpático com todos E bate várias fotos Jay Cutler esteve no Brasil Para participar do Arnold Classic Considerada a competição mais lucrativa do fisiculturismo Com um grande número de prêmios Foi criado em homenagem ao ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger Você está aqui porque eu fui convidado para o Arnold Classic Que vai se iniciar agora Como é que ele está ansioso Está se preparando Como é que está sendo a preparação dele? Eu vim aqui principalmente para promover As marcas de nutricion Obviamente BPI Cutler Nutrition E também para ver todos os grandes fãs aqui Que obviamente estão esperando para me ver hoje Ele falou que veio aqui primeiro para... Na verdade por causa dos fãs dele Lá fora tem um monte de fãs 4 milhões 4 milhões 4 milhões Ele disse que ele tinha 4 milhões de fãs aqui no Brasil E também ele veio por causa da marca BPI Que é a marca que ele na verdade sponsor ele E por causa da marca dele Ele tem uma marca agora que se chama Cutler Line Que é uma linha que ele fez suplemento Rafinha pergunta a idade em que Jay começou a treinar Ele começou a competir com 19 anos Não é isso? Com 17 anos ele começou a competir E tem muita garotada agora que está na moda fisiculturismo Começando com 20, 25 anos Ainda dá tempo realmente de chegar ao nível dele Depende de quanto você trabalha E a sua genética também é muito importante Dedicação com a do Jay Cutler É difícil Não é para qualquer um Ele treina todo dia 5 vezes por semana Jay Cutler é tetracampeão do Mr. Olympia E tricampeão do Arnold Klesk Mas ele tem um rival conhecido Muito conhecido Rony Coleman Que já ganhou 8 vezes o Mr. Olympia É, mas em 2006 Jay Cutler venceu o gigante Coleman Eu quero saber o que é que o Cutler sentiu ao desbancar o mito Rony Coleman Depois de 8 anos de batalha mesmo e venceu o Rony Coleman Qual foi a sensação? Foi muito satisfatório e eu estava muito feliz Foi muito satisfatório e ele ficou muito alegre com isso Mas olha, voltando aqui para o Jay Cutler Além dos músculos, ele é bonitão, viu? Rafinha arrisca perguntar se ele é solteiro Uma pergunta pessoal É casado? Tem filhos? É chanhol É chanhol É chanhol É chanhol